Durante as festas juninas, são realizadas diversas brincadeiras que mudam de acordo com cada região. Aqui no estado, a criançada aproveita os festejos para se divertir bastante. Você conhece algum tipo de brincadeira? Sabe como ela funciona? Hoje eu vim mostrar para vocês aí de casa um pouquinho dessas brincadeiras e trouxe uma convidada bastante especial. Oi, Erika. Oi, Camilinha. Me chamo Ebra. Eu estou bastante preparada para brincar com vocês. Vamos? Então vamos nessa! Tchau, tchau! Ufa! Cansamos, mas foi divertido. Você também pode fazer essa brincadeira durante o ano inteiro, porque o importante é se divertir. Tchau, beijo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!